Hoje eu estou sem maquiagem, estou parecendo um bebê. Hoje a live vai longe, a gente vai começar fazendo maquiagem. Eu ainda não decidi, eu pensei em fazer o It. Mas assim, é aquilo, vai ficar muito trash. Porque eu não tenho maquiagem em casa, tipo, o que eu uso é literalmente um delinhador, uma base e isso, eu só uso isso. Então a gente vai ter que usar o poder da criatividade. Eu peguei um monte, um monte de coisas aqui. Peguei umas coisas que assim, definitivamente não é pra passar no rosto. Mas, foda-se. Eu acho que vai funcionar. Vou pegar aqui uma foto boa do It pra gente se basear. Tá bom, tá aí o It, ó. Aí o It. Eu acho que essa foto aqui é uma boa foto pra gente se basear em fazer maquiagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar essa loucura. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Tem esse daqui que é roxo. Que é batom, na verdade. Tipo, eu só tenho essas coisas. Eu tenho muito batom. Aí eu tenho base. Tem um pó que nem é do meu tom, de pele. Que eu não uso. E delineador. Essa é isso que eu tenho. O resto que eu tenho é coisa da faculdade. Que, tipo, não é pra passar na cara. Mas eu vou passar na cara porque eu não me importo. Eu vou fazer isso, foda-se. Foda-se que eu vou ter que tirar o óculos, né? Como que eu vou fazer isso? Fudeu, eu não enxergo. Puta que pariu. Não, tudo bem. Tirou o óculos por dois segundos. Fudeu. Fudeu, fudeu. Não, eu tenho um mini espelho aqui. Eu posso me virar com esse mini espelho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho... Eu não tenho como fazer isso. Mas a gente vai fazer. Vamos primeiro começar com a pele branca, certo? Como eu falei, eu não tenho... Não tenho maquiagem branca. Não tenho. Então, eu vou usar a tinta aquarela. Porque a minha tinta guache sumiu também. Infelizmente. Mas a gente vai ser safe pra passar na rua. Eu não sei, Isabela. A gente vai descobrir se eu tenho uma reação lérgica ao vivo. E, mano, abri a minha tinta. Boa. Ok, vamos lá. Nossa, eu devia ter pegado um pincel. De verdade. Perigo, né? Jogar água perto do computador, Bianca? É, eu acho que é um pouco, mas eu vou fazer isso aí. Foi só uma gotinha. Foi só uma gotinha. Mistura, 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 mistura. Nossa, que cheiro. Meu Deus do céu, velho. Só lembrar de não enfiar a tinta no olho. Eu ia precisar de lente. Eu ia ficar com o olho vermelho naturalmente. Stonks. Aquas. Quais. Pronto. Ah, eu fui muita água. Nossa, velho. Calma, calma. Desespero, desespero, gamer. Não consigo fechar a minha garrafinha. Calma aí, calma aí. Foi muita água. Não, não me deixo deixar a minha tampa da garrafinha. Eu não enxergo. Então, pega o papel higiênico pra mim, por favor. Oi, Dani. Pega o papel higiênico só pra secar esse exagero aqui. Eu não tenho que usar o papel higiênico. Será que vem aí? Pennywise pegou a tampinha? Não, velho. Pennywise o ladrão, velho. Quem diria? Eu trouxe essa bela na quest procurando a tampinha. Eu acho que essa quest bugou. Vico. Bugou a quest? Não, velho. Jogar um pouquinho de água. Um pouquinho só. Um pouquinhozinho. Bianca, cuidado. Não faz a mesma cagada de novo. Não, não foi tanto. Foi um pouquinho mais do que eu queria, mas foi um pouquinho. Mano, tá horrível. Olha, é que sempre que eu passo por cima, ele fica mais branco. Eu nunca falo de ficar branco. E eu tenho que passar triplo em outras partes. Nossa, as chances de dar merda passando assim no meu olho. Nossa, eu tô achando bem. São esplêndidas. Ai, tem pelo negativo da minha bolsa. Não parece normal. Olha isso, velho. Que coisa horrível. Cortando o seu velo. O carro do sonho que tá passando. Ok, tá. Tá quase que bom passar na minha orelha também. Vamos prender meu cabelo antes. Porque o cabelo do Itch, ele é pra cima. Então a gente vai fazer uma chiquinha bem alta. Vai mais pra cima, sobe. Vai subindo aí. Como é que eu falei pra subir? Eu sabia fazer isso, mas eu não sei. Foda que a minha câmera, ela me deixa, tipo... O meu cabelo não fica ruivo na câmera. Aí fica meio fora de contexto, sabe? Aquelas criancinhas de filme de terror. Tá mais pra isso do que pra Itch mesmo, né, mano? Eu tô tentando limpar, tô fazendo mais sujeira. Meu Deus do céu. Agora vem a parte difícil. Vamos fazer primeiro o olho dele. É roxo. Roxo com preto. Pior do que... Mano, tá muito horrível. O que tem em cima também? Ela tem um pouco no caso do olho, tá? O Itch levou um soco. É quando eu era emo, bi-like, eu não. Pior que era bem assim, né, mano? A gente não podia ter as maquiagens pretas. Daí passava o pitinho. Agora a gente vai esmofar. Esmofar? Que porra esmofar, Bianca? É espumar, exato. Eu acho que vou precisar de algo mais úmido pra fazer isso. Água. Mói o dedo. E torce pra não jogar água em toda a... Com o poder. E na maquiagem também. Não passou pela minha cabeça que era aquarela com o que eu estava lidando, né? Sumiu, 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 sumiu. Tá, vamos fazer um outro olho enquanto ele se entrou. Acabei escondendo a olheira, a olheira... Ah, eu não sei falar essa palavra. Estamos falando de um palhaço... Eu não sei falar, vocês perceberam? Eu não sei falar mais. Palácio assassino. Estamos falando de um palhaço assassino, né, mano? Então, não precisa maquiagem. Vai borrar tudo. Ele vai estar matando as pessoas. Vai borrar tudo. Não precisa, ok. É, não. Vou dançar batom. Não tá pegando. Tá achando engraçado, hein, mano? Tá engraçado? Eu acho que vou fazer mais ainda. Para, para. Para, para, para. Para, para, para. Não, vai. Vai, 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 vai. Para, Edson. Para. Mano, esse hit aqui tá mais assustador do que o hit original. Vai dizer, velho. Mano, esse preto tá... O quê? Tá subindo muito. Eu não sei. Eu não tenho coordenação motora para fazer isso, velho. Ai. Ai, meu irmão. Ai, velho. Eu tô aqui para passar vergonha, né, mãe? Ai, mano. Meu olho ficou muito... Mano, não é isso. Não dá nada certo. Eu era com 14 anos quando colava no sol de metal. Por que que no espelho não tá tão ruim quanto você tá na câmera? Que porra é essa? Ai, eu queria fazer sorriso dele, mas eu não sei como faz. Tipo, é... Ele faz... Ele traz a boca, tipo... Assim. Eu nem sou assustador. Eu acho que se eu fizer o outro olho vai ficar um pouco melhor. Você fica... Vamos bater. Bate no olho. Bate no olho. Enfia o dedo no olho. Esse aqui é o hit depois de assassinar alguém, né, mano? Depois de um longo dia de trabalho. Tá sendo criancinha. Porra, maquiagem. Ele tá no esgoto. O que vocês querem? Ah, vai. Agora eu vou passar mais roxo. Tá muito bom. Tá indo, né? Tá indo. A gente chega no mundo. Pode não ser o lugar que a gente queria, mas a gente chega. Cada vez mais eu tô aumentando a olheira. Ela só vai descendo. Quando eu vejo ela tá mais lá longe. Lá longe. Tá, a sobrancelha que eu não sei o que fazer. Whatever, né? Whatever. Só vamos passar um pretão aqui. Fazer uma linha. Cadê a minha caneta? Foda que eu não enxergo. Calma aí, mano. Eat nerd. Eat nerd por um momento. Oh, eat milk. Tá, vamos lá. Vamos fazer. Tá. A sobrancelha, ele faz, tipo... Sobe. Eu vou fazer mais grossa que a dele. Tipo assim, né? Só que ele junta mais. Meu Deus, a linha. Para. Para. Para pro bullying. Para, para. Vocês tão fazendo muito bullying comigo. Ai, chat. Só vocês, hein? Só vocês. Só vocês. Caralho, eat puto. Eat puto, velho. Cadê os gays? Eat puto. Ah, não. Foz de ele. Foz de ele. Eu não sei falar. Foz de Edson. O eat é homofóbico. Tem que tomar cuidado. Eat nerd homofóbico. Eat in cell. Começa pelo nariz. Falta alguma coisa do olho? Quer dizer, falta muita coisa na teoria, né? Mas dentro do que a gente pode fazer... Agora, como fazer o nariz? Eu vou fazer o desenho e daí eu vou preencher com um batom, eu acho. Um batom mate. Deixa eu ver o nariz dele. O nariz dele vem até cá. Ele vem, tipo, aqui só, né? Ele só vem até e não faz tudo no nariz. Ok. Tá. Ó, como tá ficando. Agora eu vou me encher. Esse negócio com batom mate. Por quê? Eu nunca fiz o que eu tenho. Tá, esse batom aqui é um bem vermelho. Eu acho que vai dar certo. Sonho de nada. Creme. Doce de leite. Chocolate. Eu vou pegar o sonho que eu venci. Eu não sei falar essa parte. Essa parte eu não conheço. Do sonho que eu estou... Ah, tá ficando parecido agora com o nariz. Tá ficando bem parecido. Falta que o meu nariz, ele não é tão... Ele não é, tipo, igual o dele, assim. Meu nariz, ele é muito... Ele é muito pequenininho. Eu acho que vou aumentar um pouco pro lado pra parecer igual o dele. É muito melhor que a sobranc... Para, para. Não faz bullying com a minha sobrancelha. É a sobrancelha do It do... Dos anos 90. Era esse o plano. Sempre foi o plano. Se não der certo, você pode trampar na palhaçaria. Exato. É a minha própria versão do It. É um remake. É o remake. It 3, como a Malu... Ah, nossa. A Malu falou. O orçamento. É um pudo. Tá. Aumento. Será que eu aumento, não é? Se pros lados, pra ficar mais parecido igual o dele? É um risco. Se correr, se a gente fizer, pode dar errado. Acho que eu caguei com a make, viu? Tá rindo muito aqui. Ah! Ai! Você é de leite? Chocolate? Ok. Tá, dá. Dá. Eu vou preencher e vai dar certo. Ah, velho. Fudeu. Quer pintar o cabelo? Não, mano. Como que eu vou consertar isso agora? Tá ótimo assim? Tá bom. Vou deixar assim. Fica muito horrível de óculos, cara. Mas tudo bem. Bolsonaro Itch. Eu tô parecendo o Bolsonaro, só que o Itch, mano. Bolsonaro fantasiado de Itch. Eu tô muito parecida com ele, mano. O Bolsonaro Itch é real. Ele pode te machucar. Para o batom. Ok. Ok. Mano, esse tá sendo o melhor Halloween da minha vida. Não vou mentir pra vocês. Tá. Isso é melhor. Aí, ele faz, tipo, o lábio superior dele, eu acho que é um pouco menor. Deixa eu ver. É que, na real, não é bem um pouco menor. É porque ele joga a boca dele bem pra trás, quando ele fizer esse sorriso dele. É, não. Quando ele tá com a boca normal, ele tem a boca bem... Bem menorzinha. Quem fez o palhaço sorrir, matar... Olha! Oh! Tá dando certo! Tá dando certo! Tá dando certo! Só quem que me viu dando certo! Deu a impressão de que meus dentes são bem maiores. Que é igual o dele mesmo. Caralho, gente. É super profissional em maquiagem. Nem parece que é a primeira vez que eu tô fazendo isso. GG. Dois anos de design. E a Bia tá melhor que eu quero. Trabalha o meu, ah, não. Quantas horas? Uma hora já fazendo maquiagem. Caralho. Ah, eu tô gostando. Ai, o problema é que o meu lábio, ele é torto, sabe? Ele não é perfeito. Ele vai pro lado. Deixa eu ver se consigo limpar. Tá, deu uma ajustada. Vou lá. Concentração, concentração. Ok. Ok. Ó! 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 Tá indo como! Tá indo como! Tá indo bem! Gostei de tomar um todinho! Agora vem a parte difícil. Que é... Puxar a linha do rosto dele. Eu vou ter que achar uma foto... Vão lá. E te miope de novo. Eu vou ter que achar uma foto... Que não... Que ele não esteja... Ah, isso aqui... Não. Que ele não esteja fazendo seu sorriso. Que ele esteja com o rosto sério. Tipo, o rosto dele... Ele vem... Ele vem reto. Ele vem reto. Quando ele tá com a cara normal. Então eu acho que esse é o padrão que a gente tem que seguir. E não o padrão de... 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 Ai... Com a... Sabe, sorrindo. Que daí ele faz assim... E daí vem aqui. Eu acho que tipo, se a gente fizer reto... Relativamente reto. Tem que vir um pouquinho pro lado. Eu acho que vai dar certo. E daí quando sorrir... Vai ficar... Vai dar... Vai dar o efeito de que... Ai, esse efeito aqui... Que dá a tua curva. Nossa... Tem uma boa coisa. Isso daí, isso daí. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu não sei português mais. Reto. Ok. Reto. Ele vem aqui. Ai, que medo. Vem aqui. Seria tipo assim. Tá. Tá. Tá dando. Tá dando. Vai. É porque eu fiz muito reto. Tá. Eu vou preencher. Agora a galera vai preencher, né? Mas que medo. Tá, vai. Foda que eu não sou canhota, né? Tá. Vamos começar com essa. O que eu faço com batom... É que com batom... Eu não vou ter nenhum controle, sabe? Eu vou ficar meio sem controle com batom. Porque ele é muito grosso. Eu acho que eu vou tentar tirar esse aqui. Mas é bem grosso dele, na real. Então, tipo, talvez... Deve eu deixar mais grosso mesmo. Cara, o foda é a mão esquerda aqui. Tá. Eu acho que o grosso ficou um pouco melhor. Ó. Deu certo. Deu certo, vai. Será que eu consigo fazer? Tipo, tirar um pedaço daqui. E colocar em cima. Depois eu posso soltar isso daqui. Porque, tipo, eu não tô nem penteando o meu cabelo. Vai ser. E meu cabelo é cacheado. Tipo, quando você tem o cabelo liso, já fica todo embolado. Tio. Ok. Eu achei muito bom, assim. Na real, tipo, o certo seria... Até trazer ele mais pra cá, sabe? Porque eu precisaria... Eu precisaria de, tipo, grampo, sabe? Mas eu não tenho grampo. Se fizer com sangue, fica melhor. É, mano. Você tem um ponto. Tá brilhando, né? Ele não tá roxo, de verdade. Ele tá brilhando por algum motivo. Ok. Deu boa. Deu boa. Eu acho que deu boa. Eu considero isso... Um... Uma vitória. Eu considero uma vitória. De verdade. Eat Meope de volta. Vamos ver se eu consigo virar o witch. Witch, menina. O witch fantasiado de George, mano. Tomando, tá, gente. É melhor. Deixa eu terminar meu todinho. Que eu tô... Faz uma hora e meia que eu tô terminando esse todinho, menina. Bora flutuar, mano. Tá, vamos lá. Poses. Me digam poses. Eu vou tentar copiar umas do witch aqui. Um origami de barco? Ai. Vamos, 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 vamos. Como que faz um origami de... Eu esqueci. Esqueci, cara. Esqueci como faz um origami de barquinho. Ela não enxerga, não enxerga. E de Meope. Calma, eu perdi, eu perdi, eu perdi. Ah, lembrei. Lembrei como faz. Cacete, cacete. A gente quer um barquinho. Mas isso não é um barquinho. Isso é uma pirâmide. Abra e dobre na outra direção. Como é que ele fez isso? Não. Ah. 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 Aê, o barquinho, conseguimos. Fizemos o barquinho, velho. Aê, mano. GG. Tipo. É assim, é assim a cena do barquinho. Essa é do barquinho. Aê, tá bom. Aqui. Tá bom? Se eu vi bem, quem é atrás? Com a calça de pijama. Ai, é meu sete. É meu sete. Sinto muito bem, Lathalem, você não tentou. Pô, seu sol. Cacete em pose de capa de CD de rap. Pose de quebrada Thiago Ventura, tá? Cacete em pose de capa de CD de rap. Cacete em pose de capa de CD de rap.